O item 32, processo 48.500.4548.2012.66, declaração de utilidade pública para fins de desadoperação em favor da empresa Costa Oeste Transmissor de Energia S.A. das áreas externas necessárias na implantação da subestação Humuarama Sul, na tensão nominal, nas tensões nominais de 230.158 KV, 250 MVA, localizado no município de Humuarama, no estado do Paraná. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Isso também é simples, é uma subestação de uma transmissora, chamada Oeste Transmissor de Energia S.A., para a qual também já tem uma licença ambiental emitida em 16 de 8 de 2012. Diante do exposto, considerando o que consta do processo do estado, voto pela aprovação da resolução utilizativa, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Costa Oeste Transmissor de Energia S.A., área de terra necessária à implantação da subestação Humuarama Sul. A extensão é nominada os N30, 100.158 KV e potência de 2x150 MVA, localizado no município de Humuarama, Paraná. É o voto. Ok, discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O direito de utilidade de público para fins de desapropriação em favor da Costa Oeste Transmissora de Energia, área de terra necessária à implantação da subestação Humuarama Sul, no município de Humuarama, no estado do Brasil.